MÚSICA MÚSICA Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, a ponta contra os chabadões do nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no planalto central do país. MÚSICA 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal